Bom dia a todos. Vamos retomar a nossa 48ª reunião pública ordinária da diretoria. Solicito o secretário que chama o próximo item da pauta. Item 14, processo 48.500, 4750, 2010 e 26. Resultado da audiência pública número 84 de 2013, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais, a revisão dos artigos 6º e 9º da Resolução Normativa 427 de 2011, que regulamenta a Lei nº 12.111, de 2009 e o Decreto nº 7.246, de 2010 e estabelece procedimentos de reembolso do ICMS, do PIS-PASEP e do COFINS pela conta de consumo de combustíveis. Diretor-relator, doutor Andra Pepitone. A Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, alterou a metodologia de cálculo do reembolso dos custos dos agentes beneficiários da conta CCC, passando a contemplar expressamente a inclusão, agora passou a incluir o imposto incidente sobre suas operações. E o Decreto nº 7.246, de 28 de julho de 2010, por sua vez, regulamentou essa lei. A Resolução da ANEL 427, de 22 de fevereiro de 2011, estabeleceu os procedimentos para planejamento, formação, processamento e gerenciamento da CCC, tendo sido objeto de alteração no que toca ao reembolso dos impostos pela Resolução Normativa 494, de 5 de junho de 2012, tornando então aderente à legislação federal que permitiu a inclusão dos impostos na conta. Apesar de um aprimoramento implementado pela Resolução Normativa 494, de 2012, os agentes beneficiários da CCC apresentaram pedidos de reconhecimento de que as contribuições ao PIS, PASEP e COFINS, não compensadas, também fossem reconhecidas como custo de geração e, portanto, fossem passíveis de reembolso pela CCC. A Procuradoria da ANEL, pelo parecer 351, de 29 de junho de 2012, analisou juridicamente os pedidos apresentados e recomendou, então, a inclusão da contribuição PIS, PASEP e COFINS no reembolso da CCC. E, em 18 de março de 2013, foi designado por sorteio como relator da matéria. Por intermédio da nota técnica 186, de 17 de maio deste ano, a SFF opinou pela alteração, então, pelo aprimoramento da Resolução 427, de 2011, de maneira a incorporar o PIS, PASEP e COFINS no reembolso da CCC aderente ao opinativo jurídico da ANEL e recomendou a abertura de audiência pública. E assim foi feito, em 23 de julho, a diretoria, então, determinou a abertura de audiência pública. Foi a audiência pública de número 84, de 2013, e ela se deu por intercâmbio documental entre 25 de julho e 23 de agosto de 2013. E, em tal audiência, senhores diretores, foram recebidas 23 contribuições de um total de 5 interessados. Elas estão discretizadas conforme a tabela 1 que apresenta. Foram 3 contribuições da GERA, 9 da CELPA, concessionária de distribuição do Pará. A Eletrobras Amazonas Energia apresentou 7 contribuições, a CEMAT, 1 contribuição, e o Ministério da Fazenda, por meio da Secretaria de Acompanhamento Econômico, a CEAI, apresentou 3 contribuições. A SFF processou essas contribuições e, por meio da nota técnica 421, de 12 de resenbro, encaminhou os autos para o relator. E a Procuradoria da ANEL conheceu da minuta de resolução e a chancelou o relatório. Procuradoria. Aqui trata-se de proposta de regulação da Lei 2.111, que trata da CCC, competência da ANEL, também no artigo 3º, 19 da Lei 9.427, matéria precedida de audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º. Em relação especificamente à questão da incidência dos tributos na conta CCC, essa matéria foi objeto de um parecer da Procuradoria, o 351, de 2012, e nesse parecer, sensualmente, a Procuradoria consignou que esses tributos, embora sejam não cumulativos, eles podem ser incluídos na conta CCC, por força do artigo 3º da Lei 2.111, e todos os créditos tributários irrecuperáveis que dizem respeito a esses tributos, também podem ser incluídos na CCC. A Procuradoria examinou a minuta, sob o aspecto de legalidade, e entende que a matéria está em condição de ser deliberada. Trata-se do exame da proposta, então, de alteração da resolução normativa 4.27, de 2011, com fins de permitir que se incorpore, além do ICMS, que é algo que já estava ocorrendo, agora o PIS, PASEP e cofins também pelo fundo setorial constituído pela CCC. E pela nota técnica 421, de 2013, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira da ANEL analisou as contribuições recebidas e apontou os aperfeiçoamentos lançados na minuta de resolução submetida à audiência pública. De maneira geral, as contribuições apresentadas na audiência pública aperfeiçoaram a minuta proposta mediante os seguintes aspectos. Primeiro, a definição de dados coerentes com o calendário de apuração da líquida efetiva do PIS, PASEP e cofins para fim de repasse tarifário. Facilitar o operacional do processo. Segundo ponto, a compatibilização com o processo de recuperação de crédito junto aos órgãos arrecadadores dos tributos. Aqui, pum, viés, mais para o ICMS. E também a ponderação da responsabilidade do agente na recuperação administrativa ou judicial de créditos. Além disso, foram mais bem definidos os agentes isentos de devolução e os marcos que delimitam a aplicação das regras novas e das antigas. Destacou a SFF que foram aceitas sugestões de que a devolução dos créditos recuperados dos tributos seja realizada em uma só parcela, até 15 de março do ano seguinte ao da compensação ocorrida, mediante valores devidamente corrigidos pelo IPCA, bem como de que fosse incluído, dentre os agentes isentos da devolução dos créditos recuperados, aqueles que tenham revertido integralmente os créditos de PIS, PASEP e cofins para os respectivos consumidores, quando dá apuração da líquida efetiva. A área técnica indicou que aperfeiçoou o terço das responsabilidades de cada agente no processo, tanto dos beneficiários da CCC quanto da Eletrobras e da própria ANEL, deixando mais claro e robustas as atribuições de cada um. Destacou ainda que foi instituída a obrigatoriedade de cadastro das notas fiscais de combustíveis em sistema informatizado a ser disponibilizado pela Eletrobras, procedimento que dará segurança e automatização ao processo de reembolso. Por fim, apontou a SFF que a audiência pública contribuiu com a melhoria da regulação proposta, pois além de verificar cinco contribuições que foram integralmente aceitas, três foram parcialmente aceitas e todas elas alertaram a área técnica quanto à necessidade de aperfeiçamentos em alguns pontos da norma, o que foi realizado. Considera-se que a proposta elaborada pela SFF, após as contribuições obtidas no âmbito da audiência pública 83, caracteriza aprimoramento necessário à disciplina do fundo CCC e que se encontra em condições de ser submetida e aprovada por esse colegiado. Passo a leitura do dispositivo com fulcro nas considerações acima expendidas, considerando o que consta do processo 48.500.0047.50.2010, dígito 26, voto pela emissão de resolução autorizativa com uma minuta anexa, a fim de alterar os artigos 6º e 9º da resolução 427, de 22 de fevereiro de 2011, e que eu vou completar a fim de permitir a incorporação dos tributos do PIS, PASEP e COFINS para ser também reembolsado pela conta CCC. É o voto em discussão. Aqui é um aprimoramento grande que se traz na norma, que veio à lei federal, a 12.111, onde permitiu a inclusão do ICMS, não é isso, Ricardo? E a questão dos outros três tributos, o PIS, PASEP e COFINS, não se tinha clareza se seria coberto ou não pelo fundo também. E após um período de discussão interna e com análise jurídica, a agência entende que a lei permite a cobertura desses três tributos adicionais. E o que se propõe agora é na norma que já incluía a cobertura do ICMS, e também passe a incluir a cobertura do PIS, PASEP e COFINS, trazendo uma solução para uma demanda para essas concessionárias que atuam no sistema isolado na região norte do país. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Bom, proclamo que a diretoria da ANEL decidiu emitir resolução autorizativa a fim de alterar o artigo 6º e 9º da resolução normativa 4.2.7, de 22 de fevereiro de 2011, a fim de permitir a inclusão do PIS, PASEP e COFINS, a cobertura do PIS, PASEP e COFINS pela conta CCC. Próximo item. Próximo item.